Negale, he sent me the magic Nós não se contenta com pouco Bale cheio de malandro comércio Faturando alto é o lucro do jogo Nave nova com banco de couro Maciço enfeito o pescoço Vivendo o sonho de cric Todo dia recalque biligrana no bolso Trago o verde da Califórnia Novinha tá pedindo o padágio Que essa puta quer tapar Tem mais duas bebês jogando pra cima Vida longa pra quem se arriscar Oitinha, empezeia o bicho, minha fé Derruba inimigo, quer enfeitar Vai ficar fudido Monenato rebolando Faz o baile inteiro olhar Nike no pano, trajado Vou embrasar Monenato rebolando Não tem como não olhar Brota na base que hoje Tu vai sentar Invicta no pulso Invicto no jogo É guardo alisado Cabelo nervoso Eu e ela na cama É pó buraco Fogo Só vai comer da carne Quem roue Fazendo dinheiro Fazendo meu nome Minha bomba ter de frente Com um borde La corte no pano Jacaré destaca Com o borde Ele gosta Chefe da Zara Ela joga na cara E quer se envolver Noite de luxo Mansão do PC Sabe que os cria Bota pra fuder Chega o gelo de coco A grande é vermelha De nave do ano Fru Vida o fechado Pique carro Beijo Elas tão querendo O crime comigo Sabe que eu posso Seja que tá sem destino E fé no paz Sei que todo mal contra mim Vai cair por terra Não aguardo a dar paz Mas não fugimos da guerra A justiça, a liberdade Fé nas crianças da favela Eu vivo a vida E amanhã não me interessa Dizem que eu tô na pista E fiquito no morro Jacaré mordendo pano Ele é nervoso E se peitar o trem Certo passar sufoco Tem bala original Te repousi com o rodo